TV Pampa, paixão pelo Rio Grande. Assista agora, Pampa Debates. Pampa Debates. Oferecimento GBOX. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Panri Sul. O teu parceiro no plano safra. Aqui, o agro é o nosso chão. Agora você pode consultar sem sair de casa. Meu Médico Online. A telemedicina da Unimed Porto Alegre. Acesse pelo nosso site ou aplicativo. Sabe o que é a alegria de ver uma lavoura pegando? De ver os filhos e as filhas crescendo e ficando mais espertos do que a gente? A gente sabe. E a gente também sabe que quem é do agro precisa de soluções completas, com linhas de crédito para todas as etapas e necessidades do agronegócio. Venha falar com a gente. Panri Sul. O agro é o nosso chão. Seu dia tem 24 horas. Não desperdice seu tempo. O novo Gimo Multisuperfícies veio para ajudar na limpeza do dia a dia em toda a casa. Com fórmula inovadora e eficiente, não é necessário água para removê-lo. Basta aplicar diretamente na superfície, passar um pano seco e pronto. Em segundos, tudo volta a brilhar. Gimo Multisuperfícies. Limpeza diária sem enxágue. Qualidade comprovada. Toda quarta é dia de feira no Assum. Confira! Laranja umbigo lanelate, R$ 1,99 o quilo. Batata branca, R$ 1,99 o quilo. Ovos brancos tipo grande bandeja com 30 unidades, R$ 9,95. Feijão preto tipo 1 saboroso, R$ 1,00, R$ 4,87. Colchão mole bovino pedaço, R$ 27,50 o quilo. Assum Supermercados. Economia se faz com qualidade. Agora você pode consultar sem sair de casa. Meu Médico Online. A telemedicina da Unimed Porto Alegre. Acesse pelo nosso site ou aplicativo. Eu consigo voltar a estudar. Eu consigo crescer no meu emprego. Juntos, a gente consegue. Eja do SESI. Eu também consigo. Inscreva-se em ejadocesi.com.br O comércio quer trabalhar. É preciso repensar, reavaliar, reconsiderar. Comércio fechado não é a solução. Família sem renda também adoece. O comércio quer trabalhar. Para todos os pais que são super... Um super trilegal. Neste dia dos pais, o trilegal está com superpoderes. Vai ter 30 motos. E também 10 carros. E mais super sorteio ativar. Esse baita Camaro de 328 mil reais num sorteio extra, papai. Super trilegal do Dia dos Pais. Com Camaro, moto e carro. Vai ser... Trilegal! Então tá, Dona Ana. Isso mesmo. Três dias. Entendido? Tá bem. A senhora também. Tchau, tchau. Já sei. Você deve estar pensando. Ué, médico atendido pelo computador? Acertou em cheio. Deixa eu explicar melhor pra vocês. É que aqui no CCG Saúde a gente implementou a telemedicina. Que é uma forma rápida e muito segura. E você consultar com a nossa equipe especializada. Sem sair de casa e a hora que você precisa. A primeira coisa que tem que fazer é marcar uma consulta na nossa central de marcações. Ou no nosso site. E se tem uma coisa que os profissionais do CCG Saúde não abrem mão. É a questão do olho no olho. Por isso, todas as consultas podem ser feitas por videochamada. Você pode utilizar o seu smartphone, tablet ou computador, desde que tenha câmera. Acesso à internet é indispensável. Assim como microfone, fone de ouvido, bateria bem carregada e se posicionar em um ambiente claro e silencioso é fundamental. Ah, e pra lembrar, pra ter acesso a essas consultas, basta ser paciente do CCG Saúde. Sabe o que é melhor? Além de poder consultar com seu médico de referência, são mais de 14 especialidades disponíveis. Isso sim é medicina de verdade. Viu como é fácil? Não importa a distância. O que importa é estarmos juntos e cuidar daquilo que não tem preço. A sua saúde. Em caso de dúvida, é só entrar em contato com nossos canais de comunicação. Agora vocês me dão licença que eu tenho mais uma consulta. Bom dia, doutor. Olá, doutor Tereza. Bom dia, sua hora. Bem. Estamos iniciando mais um Pampa Debates, transmitindo ao vivo para todo o Estado, para 11 milhões de lares de gaúchos, através da nossa TV Pampa, a TV dos Gaúchos. E também ao vivo para todo o planeta. E isso não é presunção. Saiam os nossos canais de YouTube, Facebook, Twitter e também pelo nosso site tvpampa.com.br. Num programa que hoje tem uma homenagem para fazer. Eu vou dedicar o programa desse comute hoje, tantos amigos ilustres aqui, ao nosso querido Carlos Rivacis Perotto, que estaria fazendo 82 anos. E faz muita fome. Então fica a nossa homenagem ao Esperotto aqui. Tudo bem, Paulo. Que deixou a vida de todos nós, amigo, parceiro. Quantos charutos. Quantos martelinhos. Quantas expoínticos. Quantos senadinhos. Quantos senadinhos. É verdade. Faz falta num momento desse. Um momento como esse. A dona Mariana, os filhos e os netos. Uma tristeza imensa. Governador Germano Rigoto. Prazer em tê-lo aqui. Mas sabe quando a gente vê a falta do Esperotto, eu acho que a tua homenagem, Paulo, ela é importante. O Esperotto faz falta, mas também quando a gente vê uma pessoa como ele, que fez o trabalho que fez na Farsul e consegue formar uma equipe. E fez o sucessor. E deixar como sucessor o Gideão, que é conterrâneo do Lara. Que pessoa o Gideão também, viu? Que trabalho o Gideão tá fazendo à frente da nossa Farsul. Verdade. Então, além da grande obra do Esperotto, ele conseguiu fazer a sucessão e deixar um grande presidente à frente da Farsul, que é o nosso amigo Gideão. Com certeza. É a forma de se perpetuar, né? Faço minhas, as suas palavras, governador. Se eu trancar pro nosso médico extrema-direita, nosso médico Paulo Roberto Otte Fontes, tá concorrendo, porque nós temos lideranças aqui agora no programa, né? Sim. Ideológicas. Ah, sim, tá certo. Como tá a eleição agora é pra extrema-direita, aqui tá concorrendo Marcelo Matias, médico, presidente do sindicato médico, Luiz Pereira Lima, médico, e Paulo Roberto Otte Fontes. São os três que concorrem à liderança da extrema-direita no programa. Se eu posso dizer alguma coisa em meu benefício, eu acho que esses dois são muito à esquerda, pro meu gosto. Nossa senhora. Doutor Luiz Pereira Lima, eu achei que ia ser difícil desbancar, mas agora você foi. Eu não concordo, não. Não concordo, não. Vem que é o Laras, não te convidaram em Bagel lá pra estar na delegação presidencial? Eu estive lá. Ah, estava lá? Sim, mas assim... Era um número bem... Não, eu não... Bem restrito de pessoas. É, eu não fui pra linha de frente... Só um pouquinho, só um pouquinho. É que o Paulo Sérgio Pinto, às vezes ele não acompanha as fotos que saem nos jornais por aí. E talvez ele tenha visto o Lara, mas não viu o Lara de máscara, de máscara do lado do presidente. O Lara de máscara do lado do presidente. Reconhecesse ele pelos olhos. Eu não sei, eu olhei, eu digo, aquele deve ser o Lara. Ah, sei que o secretário dele me deu muito trabalho. Olha, arrancou uns bons anos de vida que eu tinha, me tirando o couro na Secretaria do Turismo lá. Ele é de longe, ele já sabe. Até quando vem a cavalo, porque nós fazíamos a semana farroupilha... O Lara, o Lara, na cavalgada do mar, é interessante. Ele dava a largada, botava a sela no carro, ia lá pra casa, e depois na chegada em Torres, ele ia lá, estava chegando em mim. Ali em Arroio do Sal. Com Vilmar Romera, com Vilmar Romera. Ah, o Paulo já faz, já exagera um pouquinho. Eu fazia os primeiros 40 quilômetros, que não é mole, Rigoto. Olha, de Torres a Arroio do Sal ali, me emprestaram um cavalo uma vez, o Romera conseguiu um cavalão. Então, pelo meio do caminho, o cavalo foi parar pra tomar água, e eu, gaúcho, de Bagé, tinha que sustentar aquela pose de gaúcho, de Bagé. O cavalo se deita na água comigo, junto. Os dois, deitados, me levantam as bombachas molhadas, água por dentro das botas. Foi um fiasco, total. Aí fui pra casa do Paulo Sérgio. Olha, eu vou almoçar com o Paulo Sérgio, quando chegar lá em Palmares, vocês me avisem. Ah, Alexandre Barufaldi, tudo bem, Alexandre? Boa noite, Paulo, um prazer. Com o Iê em uma frase, se queres bem viver, contrate o advogado. Olha, hoje tu não precisa de médico ou nada, tu tem que ter um advogado do teu lado, porque a situação tá difícil. Paulo, sabe o que é? Primeiro, voltado à questão do Esperoto e da Farsul aí, também, parabenizar o Elmar Conrad, que é lá de Birubá. É, velho. Presidente do Sindicato, com uma belíssima atuação, em favor aí do nosso agro. E o advogado tem essa peste de que pode só resolver problemas, mas tem um outro ângulo que se pode perceber, advocacia, que é na promoção. Na promoção de objetivos, no desenvolvimento de empresas, na construção de empresas familiares, de sucessão, construção de negócios. Então, a estrutura jurídica não é só reativa, é ativa também. É melhor tu dizer onde não tem um advogado, porque no resto tudo, até na medicina, qualquer coisa recorre a um advogado. Tudo. É judicializado o país. Sociedade normatizada, né, Paulo? Sociedade normatizada, a necessidade do operador das normas. Eu acho que os advogados não querem regulamentar os canais digitais aí, Facebook, companhia. Se alguém se sentir ofendido, abalo moral, dano moral e coisa, vai procurar um advogado e vai processar o camarada. É isso, não é? Tem toda essa questão aí do código de ética da UB, ainda que é bastante rígido, né? E proíbe mesmo os escritórios de fazer propaganda, ou de fazer propaganda, inclusive, indireta. E tem um movimento dentro da própria advocacia tentando reformular essa concepção, trazendo uma visão mais de mercado, a classe, né? Perfeito. E o livro, Alexandre? Esse é o livro que escrevi na tese de doutorado na URGS, sobre a orientação do professor Gerson Branco. Doutorado, sim. Doutorado durou. Sim, o negócio tem que perguntar, né? Não, é doutorado e mestrado. Depois do nosso ministro, como é o nome dele? Eu até já esqueci. Locatelli? Decotelli. Decotelli. Mas o livro, pessoal... Como é o nome do livro de novo? Esse aqui é a apuração de haveres dos sócios. Pode deixar que ele vai mostrar. Aí. Esse é o da tese de doutorado, e que visa o quê? Visa justamente instruir empresários, contadores e empresários, a construir a cláusula que vai ser aplicada quando um dos sócios se retira da sociedade, ou em caso de falecimento, em caso de inventário, em caso de divórcio, enfim, qualquer dissolução da sociedade, dá o direito do sócio que se retira a buscar os seus haveres. E há uma fórmula de buscar isso, há um critério de buscar a formação dos haveres, e o livro visa justamente isso, prever, evitar com os litígios, Paulo. 80% das ações no direito societário versam sobre a apuração dos haveres. E aqui, então, podemos estabelecer antes o método e os critérios para se chegar a esses valores. Esse é o segundo, né, Paulo? O primeiro, que eu trago aqui também, é o da tese de mestrado, da dissertação de mestrado. Quente, mestrado quente também. Também quente. Também na URT, sobre a recuperação judicial de empresas, né? Também no âmbito do direito empresarial. Depois do Decotelli, do fenômeno do Decotelli, tem que perguntar se é quente ou não, né? É que, infelizmente, o Decotelli não é o único no país que disse que tinha uma titulação que não tinha. Só que é muito fácil de conferir isso, porque ganha um diploma, esse diploma, depois, ele tem que ser enviado ao Ministério, e ganha um registro. No verso do diploma, tem um carimbo do Ministério da Educação e Cultura, com data, número, que diz a procedência e se realmente o aluno concluiu ou não o doutorado. Então, hoje, o controle é muito fácil. Só que as pessoas dizem, a gente acredita, e depois, quando vai atrás, há concursos nas universidades que as pessoas dizem que tem o doutorado e não tem. O que me deixa mais triste, Paulo Roberto Ortifundes, é que não precisava nada disso. Se ele não tivesse dito nada, ele seria ministro hoje. Não, perfeito. Não, pra quê? Então, botou um currículo falso e acabou se quebrando. Foi muito mal. Ele poderia ter sido ministro, sem precisar nada disso. Não fez muito isso. Nunca foi pedido. E ele estava mais pelas condições políticas do que técnicas, propriamente, dele. Não estava ali pelo currículo dele, estava ali por uma indicação política, né? Um péssimo exemplo. E ainda depois, parece que acrescentou, a notícia que acrescentou no seu currículo, que foi ministro da Educação. Nossa Senhora! Foi um péssimo exemplo. Por outro lado, isso também acende de que, às vezes, o controle tem que ser um pouco mais eficaz, né? Nas titulações que as pessoas alegam ter. É que, na verdade, antes de anunciar o nome de um ministro, por exemplo, o governo do Estado, antes de anunciar o nome do secretário, eu acho que o normal, principalmente no caso de um ministro da República, é fazer uma análise profunda sobre a biografia, sobre... E, pelo amor de Deus, o governo federal tem órgãos muito preparados para fazer este trabalho de análise da vida pregressa, das titularidades, daquilo tudo que foi... Uns três ou quatro órgãos para fazer isso, né? Meu Deus, meu Deus. Então, acho que tem um erro também ali de não terem feito isso. Não, o funcionário público assina que abre toda a sua vida, inclusive o seu imposto de renda, que até a universidade vai para o portal da transparência, o ganho, isso tudo é transparente. Doutor Fonte, se nós analisarmos, a pessoa que mente no currículo só tem a perder. Só tem a perder, está exposta à verdade todo o tempo e, uma vez detectada a farsa, o efeito é muito mais devastador do que o título que ele alegava ter. E o cara que tem a cara de pau de mentir num currículo, que será avaliado, que será examinado, ele mente em qualquer coisa, né? Ele é um... deve ser um conto mais mentiroso, porque... Tu imagina uma coisa que vai num cargo de ministro, o cara está prestando informação... Olha o que Deus nos livrou nesse momento, nós íamos pegar um cara que... Quer dizer, a gente fala tanto de fake news, fake news sempre existiu, esse é o currículo fake news. Esse é o currículo fake news, Paulo, isso aí. Nós vamos agora convidá-los a mudar de hábitos, ao menos vamos acompanhar essa sugestão da nossa Unimed Porto Alegre. Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. A JBS cuida da saúde e da segurança dos seus colaboradores em todas as suas unidades. A empresa adota, viu, deputado Lara, rigorosos protocolos de controle e prevenção, seguindo a recomendação dos órgãos públicos e de especialistas da saúde, como o Hospital Albert Einstein. A JBS entende que, mesmo fora das suas fábricas, é muito importante que todos sigam todos os cuidados e protejam a si e a toda a comunidade. Para isso, lembre-se, use sempre máscara ao sair de casa. Lave bem as mãos com água, sabão e faça uso frequente do álcool em gel. Fique em casa, mas se for preciso, siga todos os cuidados de higiene, prevenção e distanciamento. Cada atitude conta para isto passar. Todos temos que nos cuidar. A JBS não poupa esforços para garantir a proteção dos seus colaboradores. E agradece a todos vocês, aos nossos parceiros e a todos que se dedicam em levar o alimento para milhões de pessoas todos os dias. JBS, alimentando o mundo com solidariedade. Esse daí é a JBS, saudável. Passou por turbulências absolutamente recuperadas. É, mas acontece que a questão da JBS é um exemplo, quando ele fala alimentando o mundo. Hoje há pouco me perguntavam, Paulo, se eu acreditava que a situação do Brasil era pior do que outros países. Eu digo, olha, pode até ser porque nós estávamos vivendo uma recessão. Tínhamos de três, quatro anos de economia andando para trás. Quando estávamos iniciando o processo de recuperação, vem o golpe da pandemia e os efeitos na economia. Mas o Brasil tem uma diferença dos outros países. Aqui eu acho que a gente não pode nunca deixar de destacar. A quantidade de alimento que nós estamos produzindo para abastecer o mercado interno. E quando tu falaste no nosso amigo Esperotto, a gente lembra do que representa o agronegócio para o Rio Grande do Sul e para o Brasil. Então, o fato de nós termos a capacidade de produzir proteína animal como nós produzimos, de produzir grãos como nós produzimos e termos capacidade de aumentar, de avançar na nossa área agricultável, cuidando do meio ambiente. Tem um espaço enorme para avançar com uma agricultura sustentável, que cuide do meio ambiente. Então, o Brasil tem uma diferença dos outros países, porque ele é grande produtor de alimento. Que tem países que não produz praticamente nada de alimentos, tem que importar tudo. E eu acho que isso vai fazer a diferença na saída da crise, eu não tenho dúvida disso. Na retomada. Na retomada da economia. Mas o Brasil é um dos países que mais cuida do seu meio ambiente, né? E as áreas preservadas proporcionalmente aos outros países, ele é bem cotado nesse número. Mas eu queria fazer uma pergunta. É que nós não tratamos o ser humano como integrante do meio ambiente. E vamos dizer assim, dentro do meio ambiente não tem ninguém mais importante que o homem. Ninguém mais importante que o homem. E este é desacreditado dentro do próprio meio ambiente, aonde ele vive. Nós cuidamos de uma árvore, nós preservamos, brigamos por um cachorro maltratado, por um gato. E nós esquecemos do homem. Então, aí as crianças passando fome nos bolsões e cinturões de miséria, nas palafitas do Nordeste Brasileiro, no Norte do Brasil. E estas pessoas nós não defendemos. Continuam ali, ajudando a degradar o meio ambiente que fazem parte e que vivem. É esse o contexto do Brasil, onde o ser humano é completamente considerado, onde ele deveria ser o centro do meio ambiente. Bom, eu concordo contigo, só que é justamente aí, porque eu sou tão resistente a esse pânico que proporcionaram ao Covid. Que é uma doença importante, que não se deve descuidar. É lá, nas doenças respiratórias, a sexta, a sétima causa de óbito. Mas, agora viu... Nas respiratórias? Só nas respiratórias. É a sexta, a sétima. Sim, só nas... Mas quem tem antes? Tem pneumonia, tem síndrome respiratória da angústia, tem insuficiência respiratória, tem outras infecções, tem infecções por bactérias, por outros vírus. E o Covid é só consultar. O portal da transparência.registro.gov.br, que é os certificados de óbito. Todo brasileiro que morre tem o seu certificado de óbito. Ali, nós consultamos agora, se quiser, o certificado de óbito. E aí tem uma aba Covid, e do lado tem uma aba que diz doenças respiratórias, que é onde foi incluído o Covid. Clica ali, vai ver os números. Te mostro agora. E mais, a gente vê que aumenta a proporção de óbitos em pacientes de faixa etária mais evoluída e que têm comorbidades. Agora eu vi uma notícia, ah, tem um adolescente jovem que foi acometido de Covid. Então aquilo virou um drama. Claro que é. Choca um adolescente. Mas, por favor, quantos adolescentes jovens morreram no Rio Grande do Sul de Covid e quantos adolescentes jovens, bem jovenzinhos, no início da adolescência, cometeram suicídio? Que é um grande problema o suicídio entre os adolescentes. E nós temos campanha sobre isso? Não temos campanha. Assim como esse brasileiro que não está incluído, como dissesse bem lá no Nordeste, por que não merece uma campanha dessa? Aqui, mas por que não merece então uma campanha de todos nós para que acabemos com essa penúria e que a população tenha condições melhores de viver? Eu vou fazer uma agora... Cadê a ciência agora? Onde é que foi parar a ciência? Há duas, três semanas atrás, iam fechar tudo porque as UTIs estavam lotadas de Covid. E é verdade. Porque, na realidade, são leitos que são destinados ao Covid por determinada instituição hospitalar. Nenhuma instituição hospitalar que eu saiba em Porto Alegre tem 100% dos seus leitos destinados ao Covid. E nós temos cinco hospitais em Porto Alegre que estão fechados. Sim, porque senão não teriam outras doenças. Em Porto Alegre. Infarto, acidente vascular cerebral, cirurgia cardíaca, cirurgia de grande porte, câncer internado. Não teria vaga para essas pessoas. E aconteceu o colapso? Não aconteceu. Mas a imprensa bateu em cima. Aliás, um dos primeiros a rebater isso foi o secretário da Regulação de Leites, que é o Eduardo Eossad. O Salim. Isso. Ele rebateu e aí mostrou e documentou. Então, se precisar, nós vamos comprar mais leitos das instituições particulares. E aconteceu o colapso? Alguém, vocês conhecem alguém no Rio Grande do Sul que deixou de utilizar leitos de TI por causa do Covid? Que morreu por falta de leito. Doutor Fontes, há possibilidade de esse colapso vir a acontecer? Ou é mais uma propaganda? Ou mais uma movimentação? Política. Política. O Prêmio Nobel de Química publicou um desabafo que está rodando na internet, dizendo que fez 30 relatórios sobre os trabalhos publicados atualmente no mundo. E é uma vergonha. Ele está dizendo que a ciência está de vergonha. Está passando vergonha, porque os trabalhos mal analisados, números não verdadeiros, a mortalidade do Covid é menos de 1%. É menos de 1%. A letalidade é menos de 1%. Então, o pânico é preocupante, sim. Temos que ter cuidado, sim. Não existe um trabalho na literatura que tenha mostrado lockdown resolveu o problema da contaminação. Ao contrário, existem trabalhos mostrando que lockdown, como aconteceu na Espanha e na Itália, aumentaram o número de casos. Então, não existe documentação, entre aspas, científica, porque alguns meses atrás, algumas semanas atrás, tudo se fazia baseado na ciência. Cadê a ciência agora para trocar as bandeiras? Cadê a ciência agora para Porto Alegre abrir ou não abrir? Não se fala mais nisso. E eu só queria... A Universidade Federal de Pelotas continua fazendo a pesquisa e o governo federal cortou aquele pagamento de 8 milhões de reais dito pelo próprio reitor. E eu pergunto ao reitor aqui, ao vivo e a cores. Senhor reitor, qual foi o valor que o senhor recebeu no seu CPF, como pessoa física, como pesquisador desse grupo, desses 8 milhões? Eu gostaria de saber. Alguém sabe? Eu já fiz essa pergunta para inúmeros professores. Mas eu nem sabia que tinha isso. Eu achei que o reitor não recebia. Bom, eu só estou perguntando. Então, ele que responde. Ele responde. Mas o senhor tem simulado no que ele recebeu? Eu estou perguntando se ele recebeu ou não. Mas a sua pergunta é muito caprichosa. Mas eu acho, doutor Paulo. Só um pouquinho. Quando se faz uma pesquisa, existe bancada de pesquisa, o pesquisador ganha um valor X ou não. Eu acredito piamente que o reitor não recebeu. Não, eu também acredito que ele recebe como reitor, mas não pela pesquisa. Os pesquisadores recebem. Não, não. O pesquisador não recebe por pesquisas? Existe um conflito. Por que tem que declarar o conflito de interesse? Às vezes eles respondem que não recebem e meses depois são funcionários de um determinado laboratório. Eu acredito que se houve erro no distanciamento, o erro é mundial. Não é o erro. Se houve erro... Qual o distanciamento? O grande distanciamento. Não vou falar social aqui. De todas essas ações que foram tomadas de lockdown e não lockdown, que no Brasil nem teve lockdown, teve em dois, três lugares. O distanciamento descontrolado. Descontrolado. Agora, agora, eu quero dizer o seguinte. Se tem este prêmio Nobel que eu disse que é os estudos todos, pelo amor de Deus, nós temos pelo mundo inteiro, infectologistas, pelo mundo inteiro, que erraram tudo. Então, eles erraram tudo. São todos incompetentes. Eu quero dizer o seguinte. Todos os infectologistas do mundo são incompetentes. Porque todos eles, todos eles, brasileiros, espanhóis, italianos, americanos, todos eles disseram que a medida do distanciamento era a alternativa melhor. Erraram? Erraram? Não, não. Eu quero dizer, doutor Paulo, que aqui, no Rio Grande do Sul, talvez nós tenhamos este pessoal tendo cometido um erro que eles não poderiam cometer. Tudo bem que não se conhecesse os efeitos da pandemia, do coronavírus, que não se tinha, era uma mutação de um vírus, que não se tinha conhecimento, não temos a vacina, não temos a vacina, não temos a cura, quer dizer, vamos avançar ainda mais tempo, está lá a segunda e terceira onda acontecendo pelo mundo. Agora, aqui no Rio Grande do Sul, será que nós precisávamos ter quatro meses de medidas de distanciamento e que começou quando nós não tínhamos um óbito e quando nós não tínhamos praticamente pessoas infectadas? E nós estamos há quatro meses. Se no momento que chegou na região sul do Brasil, nós tivéssemos as medidas sendo adotadas nesse momento, quanto tempo nós teríamos de medidas de distanciamento? Provavelmente dois meses, dois meses e meio. Era totalmente diferente de quatro meses e tanto. Então aí, no meu modo de ver, houve um erro de análise, de avaliação e de tomada de decisão. Acho que começou muito cedo, Rigoso. Claro, é o que eu estou dizendo. Mas eu tenho uma discordância que não são todos os infectologistas do mundo que são em competência. Os infectologistas do mundo que tiveram acesso à mídia... Porque aqui no Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre, na sua cidade, tem gente que diz o contrário, que escreve o contrário, que se posiciona contra as medidas que foram tomadas. E não tem espaço. E não tem espaço. Então, parece que houve uma massa de infectologistas, de epidemiologistas. Ele fez essa análise. Aliás, ele não é o único. Tem várias outras análises. Ele só bota no ar quem está do nosso lado. Exatamente. É isso. Exatamente. Então, assim, se eu sou do Inter, como eu sou, só quero o Colorado do meu lado. E aí, nós todos somos oponentes do Grêmio. E isso foi o que aconteceu. Porque os infectologistas e os epidemiologistas que deveriam também fazer o contraponto, não tiveram espaço. Ele disse... Aqui no Palma do Bócio? É, por quê? Ele disse... Eu mandei inúmeras vezes para o Royal College, mandei para a Suécia, mandei para... Não, não me responderam. Aí ele começou no telefone a insistir, que aí um respondeu. E aí ele começou o debate e começaram a... Mas tem uma coisa que convém a gente comparar. Vamos lá. São Paulo, Rio Grande do Sul. Não dá para comparar a população. Então, como é que faz? A comparação de número de óbitos por 100 mil habitantes. É uma comparação. Sim. São Paulo... É o número que aproxima de uma realidade comparativa. Ok. São Paulo tem 54 óbitos por Covid, ou outras coisas que não eram Covid e acabaram sendo Covid. registrados. Registrados, 54 óbitos por 100 mil. Rio Grande do Sul tem 17 óbitos por 100 mil. Isto é uma coisa importante. E talvez esse sacrifício, que hoje ninguém aguenta mais, talvez também tenha tido um resultado nesse percentual. porque se lá para cada 100 mil morre 54 e para cá cada 100 mil morre 17, há sim um... Tem um resultado aí que no final das contas, quando passar tudo isso, tivermos vacina, eu acho que lá nas eleições de 2022, esse placar volta o Estado, quem morreu menos por 100 mil habitantes. Sim. Agora, se nós olharmos essa questão da Covid, deputado, do início da visão da população mesmo, me parece que é importante analisar três eixos dessa doença. O primeiro é a saúde. Foram 95 mil mortos já. Tem 95 mil famílias aí que sentiram o impacto. Então, como controlar, como gerenciar, que se de um lado a mídia propaga a possibilidade de colapso ou a insensibilidade de algumas pessoas, como conciliar, como fazer a vida conviver. Quem é que... Quem é que... O senhor está falando da economia e quem defende a economia. Eu estou falando aqui, primeiro, estou olhando o aspecto da saúde, Paulo. 95 mil mortos. Depois, estou olhando o aspecto da economia. Quantos desempregados surgiram com esse movimento? Esse é o ranking que me interessa. Esse é o outro. Esse é o ranking que me interessa. Temos três aqui. O número de desempregados, o número de pessoas que, estando na economia informal... Temos três eixos. Temos impossibilidade de fazer a sua atividade, o número de empresas, de micro, pequenas, que quebraram... Que fecharam, que já fecharam, inclusive, né? Que já fecharam. E a dificuldade que isso gera por viver. O processo de viver. Mas vamos fechar, Paulo. E o subjetivo das pessoas, ainda, que o doutor Paulo falou. Os casos de dificuldade com depressão, com ansiedade, com o próprio suicídio, que foi mencionado aqui. Como gerenciar? Como compor esse conjunto todo, Paulo? Agora, agora... Violência domiciliar contra as mulheres dobrou. Numa questão, uma questão que eu acredito que se fizesse uma pesquisa no mundo inteiro, eu não tenho dúvida, doutor Paulo, que a maioria dos infectologistas e epidemiologistas estariam dizendo que o distanciamento é o caminho. Mas, eu tenho completamente de acordo quando diz que colocam no ar apenas os que pensam de uma forma. Não dão oportunidade por contraponto. É uma vergonha isso. Mas que eu não... Não é todos. Eu vou discordar de que... Eu vou discordar que, realmente, a maioria dos infectologistas e epidemiologistas não estariam a favor das medidas de distanciamento. Aqui é um dos poucos lugares que se tem a opinião, o direito ou contraponto. Agora, essa questão do contraponto não existe, né? É uma vergonha. É uma vergonha. Não se dá oportunidade a quem pensa diferente. Só se fosse no teu primeiro eixo, saúde, né? É difícil comparar São Paulo com Porto Alegre. Porque São Paulo tem metrô, Porto Alegre não tem. Então, assim, por isso que eu estou dizendo, ela merece alguns cuidados? Sim. Eu fui um dos primeiros aqui no programa, lembra? Para sugerir que se usasse máscara, lembra? A máscara... Nossa, aqui no programa, fomos os primeiros para comprar brilho da máscara. Isso, isso. Os caras diziam que o Paulo já nasceu mascarado, que não precisava de máscara, que já desde de gurizinha mascarada. A máscara, ela ajuda, na minha opinião, ela ajuda bastante. A gente até mostrou que deveria usar não só a máscara do cirurgião, que essa protege o paciente, não protege o cirurgião, tem que ser. Entretanto, as outras medidas, higiene, um certo distanciamento, não ter aglomeração com pessoas que não se conhecem, com metrô, transporte e tal. Esses cuidados eu acho que tem que ter. Doutor, o que o Uruguai fez? Olha aqui, ó. O governo atende pedido da FAMURS e anuncia a alteração do protocolo para permitir funcionamento parcial do comércio dos restaurantes do Rio Grande do Sul. Ave, ave, Leite. Após o pedido realizado pela manhã pelo presidente da FAMURS, o Maneco Racen, o governador Eduardo Leite, anunciou no final da tarde desta terça-feira alteração de protocolos que permitem, na bandeira vermelha, o funcionamento do comércio varejista não essencial. Ah, o decreto também vai permitir o funcionamento de restaurantes de segunda a sexta-feira apenas no horário do almoço. Para o presidente da FAMURS, Maneco Racen, o anúncio do governador é uma importante vitória da federação. Parabéns, meu caro Maneco Racen. Mas não esquece que tem uma série de exigências, né, Paulo? Pois são. As exigências são... É, só o meio-dia. As exigências, por exemplo, não. As exigências são um entendimento entre os prefeitos da região e a maioria tem que concordar. Não, porque aqui não vai concordar. Agora, o avanço disto, né, é que, por exemplo, deu bandeira vermelha em algumas regiões. Os prefeitos se uniram e resolveram, por exemplo, a Serra, resolveram fazer uma bandeira intermediária entre a laranja e a vermelha, tomando medidas de flexibilização... Não tem bandeira cordelosa? Não, para um pouquinho. Essa não tem. Para um pouquinho. Determinando medidas de flexibilização que a bandeira vermelha não permitia. Porque a gente tem que entender o seguinte. O prefeito que flexibilizar alguma coisa em bandeira vermelha... O que que diz o doutor Fabiano? O que que diz o Ministério Público? Mas ele diz que pode abrir. O que que diz o Ministério Público? Que o prefeito vai ter que voltar às restrições da bandeira vermelha. Correto? Com esta decisão, se houver um entendimento, digamos, numa determinada região, e a maioria dos prefeitos concordarem que pode ter a flexibilização para a laranja, tudo bem. O Ministério Público não vai poder entrar contra os prefeitos e exigir que retorne a bandeira vermelha. Então, este é um grande... Mas que eu queria independente da região, hein? Este é um grande avanço. Este é um grande avanço. Por quê? Todas as medidas que os prefeitos estavam tentando adotar de flexibilizar independente da bandeira vermelha estava caindo no Ministério Público e o Ministério Público estava determinando que os prefeitos recuassem e voltassem àquilo que determinava os protocolos da bandeira vermelha. Isto que tu está anunciando, Paulo, vai permitir que os prefeitos agora tenham mais liberdade para tomar as decisões de flexibilização. Acho que é um avanço. Um pouquinho além das bandeiras. O que é um pouquinho além das bandeiras? A gente vem acompanhando praticamente online ali com o governo do Estado, a Assembleia, os deputados. Não temos poder de decisão, mas sempre que vai ter algum protocolo, alguma estimativa, a Assembleia acaba ao menos sendo comunicada. E nós estamos notando, sim, Riboto, que em agosto, que nós estamos até o final de agosto, essa questão vai começar a diminuir o número de... A impressão que eu tenho é essa, que nós vamos ter... Diminuir até o final de agosto o número de óbitos, que nós vamos ter uma certa queda. E imagino eu muito mais pela imunização de rebanho que vamos começar a ter no Rio Grande do Sul, que nem São Paulo está tendo, Rio de Janeiro, Manaus. Bom, mas aí vem o pós-bandeira, tá? Que nós vamos chegar lá em outubro praticamente com as bandeiras já amenizadas e tal. Pode ser que tenha segunda onda, mas bem mais amenizado. Como ficará essa massa de brasileiros que hoje está sobrevivendo com o auxílio emergencial do governo, nós teremos uma outra classe de brasileiros após o término do auxílio emergencial do governo. Alguns falam que é uma tendência mundial. Nós temos aqueles que estão desempregados, aqueles que não estão economicamente ativos e o surgimento de uma massa chamada para o mercado, os irrelevantes para o mercado. Então, eu quero chamar a atenção porque já está difícil com o auxílio emergencial, as sinaleiras estão cheias. Agora, tu imagina, tu tirar, né, de 80 milhões de brasileiros que mal ou bem estão recebendo aí o auxílio emergencial. O governo federal está falando em prorrogar, quem sabe, até novembro, dezembro, de 600 para 200 reais. Então, esse é um movimento brusco que vai acontecer. Claro, esse movimento, e pior que isso não é no Brasil, é no mundo. Se tu olhar o que está acontecendo em Israel, ah, o primeiro-ministro teve problema de corrupção. Não, o que está fazendo os israelenses indo para a rua é o problema determinado pela economia. O que fez com que 60 ou 70 mil alemães fossem para a rua, em Berlim, é os efeitos da pandemia na economia. Qual é o outro lugar? Aqui no Paraguai, foi o governo ter determinado... E os governos não aprendem. O detevejamento pesado não aprendem. Paulo, quando é que isso vai acontecer no Brasil? Quando terminar o auxílio emergencial, é isso que eu estou dizendo. É esse momento que nós temos que nos preparar, porque ele vai acontecer. E tem os adoradores do vírus, tem os defensores do vírus, adoradores do vírus. Eu já disse aqui, a maior escola de vagalidade, ou indústria de vagalidade, que nós tivemos no planeta é o coronavírus. Que as pessoas estão gostando de não trabalhar. É uma coisa impressionante. Olha, eu fico impressionado. Mas desde o início eu estou dizendo, as pessoas dizem, eu fico paro... Eles estão obrigados a não trabalhar. Estamos cuidando da saúde do nosso povo. Mentira. Redonda mentira. Qual é o conceito de saúde? Bem-estar físico, mental e social. E ainda tem o espiritual. E o social faz parte da saúde. E o social não é um emprego. Não, e o mental. O social não é a sua renda? E o mental. O social não é o seu trabalho? Mental. Olha, doutor... Então, não sou eu que estou dizendo. A FAO, a ONU... O mental é o seguinte, o doutor Luquezzi... Desculpa, doutor, só para colaborar, fazer um parênteses aqui. Uma senhora de 80 anos do Rio de Janeiro ligou para ele. Paciente dele a vida inteira. Uma senhorinha, 80 e poucos anos. Doutor Luquezzi, eu estou muito preocupado, doutor. Tudo isso, coronavírus e tal. Mas os seus filhos... Não, tem um que está nos Estados Unidos, não pode vir. E o outro? E o outro saiu. Mas saiu, mas como? A senhora está sozinha em casa? Saiu aonde? Não, saiu foi à padaria. Ela ligou para o Luquezzi, porque o filho que mora com ela foi à padaria. E na volta poderia trazer o... Não, mas está todo mundo nesse pânico, né, Val? Eu, se fosse Luquezzi, eu prescrevia ao vivo. Embora seja proibido. Desliga a TV. Desliga a televisão. Na Vinhos do Mundo, você encontra uma seleção especial de vinhos. Acesse o site vinhosdomundo.com.br e confira também as ofertas da semana. Compre pelo telefone, pelo WhatsApp ou na loja online e receba com segurança em casa. Mas se preferir, passe em uma das lojas da Vinhos do Mundo. Vinho é essencial, por isso está aberta a loja. E está preparada a Vinhos do Mundo para atender você, seguindo o protocolo do Governo do Estado e Prefeitura de Porto Alegre. As lojas ficam abertas de segunda a sexta-feira, das 10h às 19h e sábados, das 9h30 às 18h30. Equilíbrio financeiro. Equilíbrio financeiro é fundamental para a prosperidade do negócio, ainda mais em um momento como este. Para ajudar você, a Unicred atualizou as condições do crédito empresarial com foco no capital de giro. Conte com as taxas justas, prazos diferenciados e agilidade que o seu negócio precisa. Fale com o seu gerente Unicred e conheça as alternativas para a sua empresa. E agora eu convido o doutor Paulo Roberto Otifontes a anunciar o próximo quadro aqui no Pampo Debates. Vamos agora ao quadro de saúde com o doutor Gilberto Schwarzman, nosso direto amigo. Olá Paulo Sérgio. Morreu na sexta-feira última a técnica de enfermagem Vera Lúcia Teixeira, do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, vítima do coronavírus. A nossa querida e competente técnica de enfermagem, a Vera Lúcia, de 59 anos, trabalhou por quase três décadas no Hospital de Clínicas. Eu deixo os meus sentimentos aos seus familiares. Muitas pessoas não valorizam as minhas recomendações sobre os cuidados com o coronavírus e continuam a se manter próximas fisicamente e sem o uso de máscaras ou qualquer outro cuidado. Eu respeito o direito das pessoas, mas considero obrigação lembrar que morrem diariamente no Brasil mais de mil pessoas pela Covid-19. Em poucos dias, nós chegaremos a mais de 100 mil mortos no Brasil. É quase Nagasaki ou Hiroshima. Tomara que eu esteja errado, Paulo Sérgio, mas eu receio que dentro de alguns meses, nós ultrapassaremos o número de mortes dos Estados Unidos pela Covid-19. A minha responsabilidade como médico, Paulo Sérgio, ainda que seja visto como chato às vezes, é recomendar que as pessoas mantenham o distanciamento social, usem máscaras e façam as suas medidas de higiene das mãos e as medidas gerais. Um abraço a todos, sorte e saúde. Obrigado, doutor Gilberto Schwarzman. Olha aqui, boa tarde. Esse médico, Paulo Fontes, que está no programa, eu pergunto, ele é do fronte do Covid, em algum dos hospitais, por que não convidar um médico que faça parte do processo, imparcialidade, debate e confira o debate de forma imparcial? O Emílio Neto aí, doutor Gilberto Schwarzman falou livremente. Eu vou responder, eu sou sim do fronte, eu atendo pacientes SUS na Santa Casa, eu ontem operei na Santa Casa, o paciente fez a dosagem antes da cirurgia, nós temos pacientes transplantados que tiveram Covid, foram para a UTI, então eu tenho colegas que foram acometidos de Covid, e sim, o senhor está convidado a passear ao hospital comigo, vamos passar os doentes. Doutor Paulo, concordo plenamente contigo, Adroaldo de Caxias do Sul, agora aqui, parabéns pela mesa, admiro muito o doutor Luiz Pereira Lima, mas esse Paulo Roberto Fontes ganhou, excelente em suas opiniões, a presença admirável do deputado Lara, e muito especialmente o nosso inesquecível e digníssimo governador Germano Rigoto, é homem ou mulher? Olha, tia, o carinho com o Rigoto é tão grande, mas... Olha, os elogios aqui, por exemplo, o produtor Rigoto, 2,90% são mulheres. Eu acho que... Não, não, estatístico. O carinho é muito grande sempre com o ex-governador Rigoto. É uma pessoa sensata. É uma pessoa sensata. A dona Cláudia está nos assistindo. E afinal, quem é, Paulo, que mandou? Ah, sim, sim, a Maria Apolano. Um abraço para a Maria, obrigado, Maria. Obrigado pelo caso. Eu queria falar, ô Alexandre, se não, o doutor Fontes não deixa. Eu queria voltar a esse ponto aí da Covid, que acho que é interesse da população. Compreender se há um meio da sociedade conviver com o vírus, buscando um espaço de normalidade, buscando uma retomada da economia. Se há a possibilidade de retomarmos a confiança, diminuir o temor, diminuir o medo ou não. Se esse cenário que estamos vivendo é o único possível. Há como melhorar? Há. Há como aperfeiçoar? Há como conviver com os protocolos dentro de uma normalidade ou não há, doutor Fontes? Eu acho que tem que ser transparente. Tem que dizer que a letalidade é baixa. Que existe uma população de risco. Essa população de risco tem que tomar cuidado, que a faixa etária é mais elevada e principalmente com comorbidade. Que é importante não ter aglomeramento em transporte público, metrô, os próprios restaurantes vão abrir com um certo distanciamento de mesas. Esses cuidados são os cuidados básicos que a gente deve tomar. Vê bem, a própria FAO, a ONU e a Organização Mundial de Saúde, agora a Organização Mundial de Saúde, esta semana, disse que ela cometeu um equívoco, porque avaliou mal a capacidade dos países a reagirem ao Covid. Claro. O vírus, em mim, vai ter um reflexo, em ti vai ter outro, em Paulo Sérgio outro, e nele não vai ter sintoma nenhum. Então saúde é muito complicado, a gente não é matemática. Esse rapaz, o menino Rodrigo, Rodrigues aí da EsporteV que morreu, ele tinha comorbidade? Sim, mas o que vai morrer de gente sem emprego, desnutrição, desnutrição. Mas o comparativo, gente, a gente não dá bola, porque no pátio da casa da gente parece que a grama nunca é a melhor do mundo. O Uruguai, nosso vizinho aqui do lado, é um país que não fez lockdown, que o índice de contaminação é tão baixo, que é o único país da América Latina onde o cidadão é permitido a entrada dele na Europa. Aliás, em todas as Américas só tem dois países que hoje a Europa permite que cidadãos entrem, Canadá e Uruguai. Vem cá, sai que não dá pra nós aprender um pouquinho com o Uruguai? Não houve lockdown, não tá havendo mortes. Em Santana do Livramento tem 500 infectados e em Rivera não tem um único caso. Vem cá, são os protocolos, doutor. Só um pouquinho, mas tem protocolos, Lara. Não dá pra dizer isso. Não, 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 mas eu quero... Não tem um país na América Latina, não tem um país na América Latina que não é lockdown. Até ontem não mediam a febre, não faziam exame no aeroporto. Só um pouquinho lá. No aeroporto, entrava quem queria. Deixa eu te responder, deixa eu te responder. Lockdown é uma coisa. Qual cidade no Brasil que teve lockdown? Não, nenhuma. Não, qual? Teve lá no norte do Brasil algumas cidades que fizeram lockdown. É, talvez, eu acho que sim. Tem alegrete, o prefeito determinou lockdown no fim de semana, no sábado, no domingo. Qual a repercussão disso? Teve país que deu lockdown durante um mês, dois meses com lockdown. As pessoas só podiam sair de casa com autorização, certo? Isso é uma coisa. Isso é lockdown. Sim. O que acontece? Que todos os países determinaram medidas de distanciamento social. Disseram que a Suécia não determinou. A Suécia determinou e, na verdade, a Suécia é o país, dentro de Noruega, Dinamarca, Suécia, é o país que tem os piores índices. Inclusive que teve proibição de entrada de suecos na Dinamarca, na Noruega e em outros países. Por quê? Porque os índices eram ruins. Mas vamos lá, não vamos discutir isso. O que eu quero dizer é que o Uruguai teve distanciamento social. E o distanciamento social pode ser esse que o doutor Paulo fala, mas pode ser um distanciamento social em algum momento, em algum momento um pouquinho maior. Por quê? Eu quero saber quem é que responde pelo prefeito e pelo governador e pelo presidente da república. Olha aí. Eu quero saber quem é que responde pelo prefeito ou pelo governador. Que tu não faz distanciamento nenhum. Tu libera a tua, faz protocolos, doutor Paulo, protocolos frágeis. Protocolos frágeis. No início de uma pandemia, e eu estou falando que no Rio Grande do Sul nós podíamos ter tomado medidas dois meses depois do que nós iniciamos as medidas. Dois meses depois que a sociedade estava aceitando com mais facilidade, não tinha necessidade de tomar quatro meses atrás. Mas vamos lá, em algum momento tu tem que determinar o distanciamento. Se tu não determina, o que que acontece? Se nós não tivéssemos distanciamento nenhum, Bom, nós poderíamos, aí sim, ter aquilo que não aconteceu. O colapso no sistema de saúde em muitos estados, em muitos municípios. Mas por que que não dá? O morte de pessoas sem um respirador, sem um leito de UTI. Por quê? Porque aí houve todo um conjunto de pessoas que se contagiaram juntos. Mas e o Uruguai, por que que não tem, gente? Só um pouquinho. Eu falei com o ministro da saúde do Uruguai, eu falei com o ministro em videoconferência 15 dias atrás. Por favor, nos diga o que que vocês fizeram aí. Um controle rigoroso de fronteiras, testagem em massa, E distanciamento social controlado. Dois metros. Não, não, mas o que? Distanciamento físico. Então físico, tá bem? Distanciamento físico, é isso aí, Paulo. Tá certo? A terminologia mais adequada é essa. Distanciamento físico e uma campanha em massa pra isso. Mas testagem e controle de fronteiras. Nós não testamos e nós não controlamos fronteiras. Não controlamos até hoje as fronteiras do Brasil. Presente em todas as regiões do Rio Grande do Sul. O seu sindicato, o Sindicato Médico do Estado, é considerado o maior sindicato da América Latina. Com atuação durante as 24 horas do dia, em defesa dos médicos, a entidade busca melhores condições para o exercício da medicina. Com serviços especializados, como as assessorias jurídica, contábil e de carreira. Siga as redes sociais, siga o CIMERS e acompanhe este trabalho. E vamos agora com o Gimo Qualidade Comprovada ao ponto final. Ponto final, oferecimento produtos Gimo Qualidade Comprovada. E vamos agora, muito embora o nosso teleprompter tenha me aprontado. Mas não tem problema, eu vou propor um brinde agora aqui pra todos nós. Opa! Vamos fazer um brinde? Mas brinde sempre tem que fazer. Pois então vai um brinde virtual. Vai um brinde, porque se pode brindar com água, faz de conta que estamos com a belíssima champanhe aqui. A 130 Casa Valduga, a família mais premiada do Brasil. Lembrando que o Casa Valduga 130 Blanc de Blanc, foi eleito o melhor espumante do mundo em março, no concurso francês Vinalier. Então fica este brinde da Valduga para o ponto final. Um abraço lá ao Juarez, ao João Valduga, que estão nos assistindo. E aqui, o Juarez Loureiro. Doutor Alexandre. Olha, alegre a participação da bancada, aprendendo muito com o governador, com o deputado Lara, com o doutor Fontes, contigo, Paulo Sérgio. Também, dos que foi debatido aqui, o ponto que o governador trouxe do agronegócio brasileiro. Participo da Comissão de Direito Agrário da OAB. E o grande desafio hoje, governador, é fazer com que o agronegócio atraia os jovens. Não só os filhos dos produtores, nós mesmos temos uma propriedade em Pantano Grande, Cachoeira do Sul. Nós, eu não sabia. Tornando, eu e meus irmãos, né? Não, 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 não. Mas é um sítio, essa é um sítio. Ele olha para mim e nós. E transformar também o produto primário em produto beneficiado, né? Agregando valor, desenvolvendo. E para isso precisa talento, precisa jovens, né? Aquele papo do Agro é Pop, o Agro é Tec. Talvez atrair para o agro, governador, a mesma, ter uma atração tão forte como tem o mercado financeiro, como tem outras carreiras. Aí sim me parece que o Estado consegue ou tem a possibilidade de desenvolver naquilo que somos mais fortes, né? Hoje o Agro é 40%. A sua continência vai para quem? A minha continência vai para todos os brasileiros que estão enfrentando essa crise com coragem, com firmeza, mantendo a lucidez e buscando sempre desenvolver o seu melhor. O número de 1 a 4? 3. Número 3. Pô, vai levar bomba aqui da Unidonto. Mas que prazer, da Unidonto. Ah, olha aí. Muito obrigado. Meu caro... Eu vou passar para ti. O meu ponto final. Se eu deixar por último, tu não termina o programa. Não, rapidinho. Eu vou ter que responder ao governador Rigoto em relação à Suécia. A Suécia é o país que menos perdeu o PIB em toda essa crise. É motivo de inveja de todos os outros países. 1,5% caiu o PIB da Suécia contra 22,12% da Espanha. Então, isso há que ser analisado. Na verdade, na Suécia morreu muita gente. Morreu, mas em asilos e pacientes de alta idade. Então, isso tem que ser estratificado quando se fala esse dado da Suécia. Isso não é assim, não. Bom, em números absolutos, tudo bem. E vê bem, a Europa toda foi... A Alemanha ficou em 10,1, 10,12 caiu o seu PIB. Isso é uma catástrofe para esses países. Como eles vão resolver? Bom, agora vem desnutrição, desempregados, desnutrição, mortes por infecção, doença. Doença é a consequência de deixar a economia de lado, tirar o social do conceito de saúde e ficar cuidando única e exclusivamente num foco sem ter uma viseira lateral também. E não ouviu o contraponto. Os governadores e os prefeitos poderiam ter feito uma comissão de notáveis. Dos que tinham o contraponto e dos que não tinham. E aí delegar poderes para tomar uma decisão com os empresários, com médicos, com o sindicato médico, com o Cremers. A minha continência vai realmente para esses lutadores brasileiros que vão penar muito para recuperar suas empresas e que não percam. E para aqueles que estão tentando desmistificar essa catástrofe, que é a má informação sobre essa doença. que deve ser cuidada, mas ela não pode ser apavorante da população, a ponto de gerar muito mais mortes no seu rastro. Certamente no que ela vai deixar... E por muitos anos. Por muitos anos, ela deixará cicatrizes e consequências irrecuperáveis. Um, dois ou quatro? Um, dois ou quatro? Um, dois ou quatro? Dois. Dois. Vai levar o estojinho aqui da nossa uniodontora. Olha que maravilha. Olha só, muito obrigado. Você está pronto aí para viajar, para fazer outros plantões? Você ainda faz plantão ou...? Eu sou sobre aviso hoje. Ah, sim. Eu evoluí. Eu sou sobre aviso. Então, madrugada, toca o telefone. Telefone ligado. Luiz Augusto Lara, seu ponto final. Ah, Paulo, um abraço a todos aqui. Muito obrigado por essa oportunidade, novamente, poder aprender com vocês e refletir, né? Porque tem que refletir sobre tudo isso. Não dá para ficar só nos envenenando pela mídia. Acho que alguém disse aqui... Acho que foi o senhor, doutor. Quando jornal, telejornal, notícias, ranking de coronavírus, é uma vez por dia. Não precisa, né? E assistir todos que passam ali, porque realmente aquilo entope as pessoas. A minha continência é hoje para a família do José Arvacis Perotto, que tu bem lembrasse aqui. O Chico, o Alexandre, a esposa, toda a família dos Perotto. A Marlova. Isso aí. A Mariana. Acho que nós temos que reverenciar a memória desses gaúchos que nos ajudaram a chegar até aqui. Então, vai para ele e também para o nosso presidente amigo, o Bagiense lá, o Gideão Pereira, que vem fazendo um grande trabalho na frente da Farsu. Um ou quatro? Um. Ele levou o cunhão da Uniodoto, hein? Ó, olha aí, ó. Que beleza, hein? Agora é uma cuia para cada um, uma bomba para cada um. Mas está dando certo, sabe por quê? Da outra vez, eu levei a... Porque o cachê é assim, né? A gente dá... O cachê não é o jeton. O jeton. O jeton. Eu levei a térmica. Ah, ele voltou. Então, agora a térmica, eu estou pensando, atenção, qual é o da bomba esse aí, que outro dia eu vou falar o número da bomba. Tu embaralha os números ou não? Será que ele muda? É isso que eu ia perguntar. Será que ele muda os números? Um foi a cuia, dois estojos, três a bomba, quarta garrafa, eu já vou passando a garrafa do Uniodoto para o governador aqui. O senhor levava a dona Cláudia lá. Obrigado. E quem é que quer a viseira? A dona Cláudia estava assistindo. Eu aceito a viseira, Paulo Sérgio. Com certeza. Tá bom, a viseira é sua. Governador, o seu ponto final. Não, na verdade, o meu ponto final era o assunto que eu ia abordar. E entrou a Covid e terminei não falando. A preocupação... Da reforma tributária. A preocupação com a CPMF, com a nova CPMF. Eu acho que é um absurdo trazer de novo essa questão de uma contribuição sobre a movimentação financeira que estão colocando de uma forma errada. Preste atenção, doutor Paulo. Eu faço pergunta depois. O que diz o ministro? O que diz o ministro? Todo mundo está querendo tributar o virtual. Sabe o que o mundo está querendo tributar? O Google, a Apple, o Facebook, que são empresas que estão no mundo inteiro. E não pagam nada pra ninguém. E não pagam nada. E o mundo está querendo tributar. Não é tributar o sujeito que vai fazer qualquer operação no banco e vai ter tributação. Hoje, 74% segundo a Febraban são transações feitas virtualmente. Quer dizer, o Bradesco está anunciando, Paulo, que vai fechar 400 agências no ano que vem. Por que ele vai fechar 400 agências? Porque está se encaminhando por virtual. É este virtual, qualquer operação, a retirada do salário, a transferência, tudo vai ser tributado. É regressivo, é cumulativo, é um tributo ruim. E Deus faça que o presidente seja iluminado e em algum momento diga pro Paulo Guedes que não é hora. Porque numa pandemia como essa e os efeitos na economia, eu tenho muita preocupação com as reformas tributárias nesse momento, que seja só um objetivo, arrecadatório, e não de simplificar o sistema tributário. E a gaúcha aqui, o que o senhor achou? Muito preocupado que nós tenhamos, inclusive estou analisando, viu? Estou analisando. O deputado Lara, que vai ter a responsabilidade de votar, eu acho que não é hora de aumentar a carga tributária sobre setor nenhum. O Edson Projeto segue que não vota, a favor, nem metadeu. Eu estou analisando, tenho todo o cuidado de não falar sobre governos que vieram depois. Você sabe qual é a minha postura nesse momento. É que ainda não chegou o projeto na Assembleia, né? O projeto chega sexta-feira. E o governo ainda está burilando esse projeto. Tomara que não tenha perda de competitividade maior pro Rio Grande do Sul em cima de alguma ação, ou aumento de carga tributária pra setores que num momento como esse não tem como ter aumento de carga tributária. Além do esperoto, tá? Que todo mundo destacou a homenagem que começou pela tua lembrança... Que estaria hoje de aniversário. Que estaria hoje de aniversário. Eu quero também prestar uma homenagem por uma pessoa que entra no programa e foi anunciado pelo doutor Paulo todos os programas. Doutor Gilberto Schwarzman. Por quê? Porque entre tanta coisa que ele faz, ele pegou a curadoria da Bienal do Mercosul. E uma curadoria que, como tudo, tem que ser virtual. E ele conseguiu fazer da Bienal do Mercosul virtual um sucesso. Quer dizer, mostrou que pós-pandemia esse mundo vai mudar muito. Muita coisa que era presencial vai ser virtual. O Beto é muito competente. O Beto tem uma capacidade de trabalho e é uma pessoa muito inteligente. Ele realmente... Está em aniversário hoje de ser um amigo. Barack Obama. Eu gostaria de ser amigo dele. Eu gosto muito dele. Gostaria de conhecê-lo. A Fernanda Figueira Toneto, a Stefania Portela Nunes. Estaria de aniversário hoje meu amigo Maris Perres, presidente da Saba também. Um abração a ele. A Maria Beatriz Papalel. O Valdir Maranhão. Esse amigo, né? Esse conviveu consigo lá no... Sim. Lá no... Na Câmara Federal. A Suzana Viegas, Cátia Chagas, o Felipe Remondor. Olha o Felipe Remondor. Fazia tempo que eu não via falando dele. A Luciana Zanato, o Loreno Soligo, a Vera Pérez, publicitária, o Trajano Ibarra Guzmão e um sujeito que você conhece bem. Braulio Barbosa de Lima. Sim, muito. E eu quero dizer que tenho uma assistência hoje privilegiada. Estive com a minha irmã que é colega, o doutor Paulo, é médica. E eu estive com ela hoje assistindo o programa, a Beatriz, e a Inês que trabalha com ela, que assiste todos os teus programas. E ela assiste por causa do Paulo, não é por causa de ninguém. Então, um abraço carinhoso para a Inês e para a BB, a minha irmã que está assistindo o programa. Mauro da Silva Pinto, o Ângelo César Dio, o Mauro Ex, o meu ex, né, coronel também, o Luiz Presente, entre tantos aniversariantes. E de aniversário hoje é a senhora Aida Rovinsky, 94 anos, mãe do vice-presidente do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, do Marcos Rovinsky. Então, um abraço a Dona Aida Rovinsky, aí, 94 anos, e ao nosso querido Marcos Rovinsky. Paulo, e para os corneteiros de plantão, lembrando que na saída aqui do programa, todos nós utilizamos a máscara aqui, né? É, porque pode dizer que nós não temos máscara aqui. Isso aí, ó. Aqui ninguém está de frente, estamos na distância correta. Esse teu azul aí é muito sugestivo. O meu é azul, mas eu sou colorado, quero deixar bem claro. Tem máscara aqui também. Olha aí, ó. Todo mundo de máscara? Não, o Paulo sempre foi mascarado. Não precisa agora. Eu tenho a minha também. O Paulo sempre também, mas não vai perder pra lá. E ele tem mesmo, lá no bolso. A minha tá aqui, ó. Olha aí. Minha cor de varanda. Ah, tá bom. Eu gostaria de fazer dois convites, se ainda tem tempo. Dois convites. Quinze segundos. Quinze segundos. Sexta-feira, agora, dia sete, às dez horas da manhã, vai ser o lançamento do livro, com a apresentação do livro, depois uma palestra da professora Ana Tércia Rodrigues, presidente do Conselho dos Contadores, com o professor Gerson Branco, professor Gerson Branco também falando sobre os problemas do direito empresarial durante a pandemia. Dia 14 de agosto, o IEG, Instituto Jurídicos Empresariais do Rio Grande do Sul, um instituto com mais de duzentos encontros presenciais, agora na forma... Quem é o presidente? De plataforma Natália Inês de Hora. É atual presidente. Traz pro debate o Paulo Ebel, que trabalha com o ministro Guedes, secretário. Crack. Participante do programa. Crack, crack. Com a esposa Mariana, o Ebel, também. Exatamente. Com a palestra Desburocratização e Digitalização no Brasil. O link das duas pode ser obtido através do telefone 99188-3828. Muito obrigado. Show de bola, doutor Alexandre Barufaldi, de cachoeira para o mundo. Ele já é cachoeirense. Não, doutor. Luiz Augusto Lara. Obrigado pela presença. Obrigado, Paulo. Paulo Roberto Adifontes, governador Germano Rigoto. Deixa eu ver se as ruas ou calcinhas. Não, não. Não? Só se eu errei. Eu errei o lado. Não, não, não. Eu errei o lado. Não, tá certo. É branco. É branco. Pegou muito chão desse lado aqui. Obrigado, Alexandre. Eu que agradeço. Lembrando que o pão de mel folhado, doce, mignon, os biscoitos Zezé são um sucesso com toda a família. Amanhã já teremos aqui biscoitos Zezé como getom. Vá até o supermercado mais próximo e garanta os seus biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Há 52 anos unindo a família. Quero mandar um abraço para o Silvio Balverdu, da Marque Mais, agência da Zezé. Ele é pai, avô e agora é avô, pai. Conseguiu entender? Como assim, avô, pai? A filhinha dele tem seis anos. Tá. E o netinho dele nasceu agora. Ai, que legal. Tanto bem que legal. Então, pai, avô e avô, pai. Tudo em casa. Vida longa. O gulhazinho com seis anos já é tia. Isso são coisas de um profissional publicitário criativo como Silvio Balverdu. Um beijão a ele. Assim, encerramos o Pampa Debates de hoje com a transmissão para os nossos quatro canais geradores em todo o Rio Grande do Sul e para o planeta através do YouTube, do Face e pelo Twitter. E também das nossas redes está aí a repercussão do nosso Pampa Debates. Fique agora com o Jornal da Pampa, esta, a TV Pampa, 40 anos, a TV dos Gaúchos. Seu dia tem 24 horas. Não despedisse seu tempo. O novo Gimo Multisuperfícies veio para ajudar na limpeza do dia a dia em toda a casa. Com fórmula inovadora e eficiente. Não é necessário água para...